Olá, seja bem-vindo à aula de inglês instrumental para a técnica de segurança do trabalho. Eu sou a Clarissa Barros, professora de inglês, e hoje no nosso tópico a gente vai falar sobre cognates. E o que são esses cognates? Cognates são palavras cognatas do idioma, ou seja, cognatas querem dizer que ela tem a mesma aparência, a mesma escrita, ou a escrita é similar, e o significado também é similar, ou seja, as cognatas podem ser cognatas ou não, certo? Então, vamos lá. As palavras cognatas são aquelas que têm o mesmo significado e uma grafia semelhante em dois idiomas, enquanto as falsas cognatas são aquelas que possuem uma grafia parecida ou semelhante, mas o significado da língua é na língua portuguesa, então na inglês ela tem diferenças. Então, quando a gente vai falar de palavras cognatas, a gente pode ter os verdadeiros cognatos e os falsos cognatos. Vamos ver agora as palavras cognatas. Lembrando, as palavras cognatas entre o inglês e o português têm o mesmo significado e grafia similar nos dois idiomas. Alguns exemplos são os seguintes, olha aqui, eu tenho a palavra comedy, que é comédia em português, aí eu tenho a palavra different, que é a palavra diferente em português, em inglês eu tenho a palavra emotion, em português a palavra emoção. Future, em inglês, no português futuro. Human, humano, em português. E idea, que é a palavra ideia em português. Então, esses são cognatos verdadeiros, eles têm tanto a grafia parecida como o significado parecido nas duas línguas, correto? Agora vamos passar para as palavras chamadas de falsos cognatos. O que são esses falsos cognatos? Os falsos cognatos não têm o mesmo significado nos dois idiomas. Eles têm a grafia parecida, mas o significado, ele é diferente. Agora vamos dar uma olhada nos termos que mais confundem. Aqui a gente tem um pequeno hall de exemplos. Na sua apostila, você tem algumas páginas que são falsos cognatos que trazem algum problema na interpretação de textos ou na compreensão da leitura, certo? Olha lá, vamos avaliar a primeira, a actual. Actual é uma estrutura similar ao atual no nosso português, mas em inglês ela significa verdadeiro. A gente tem também a palavra anthem. Anthem, em português, parece antena, parece. Mas o significado em inglês quer dizer hino, como hino nacional. Olha as seguintes, application. Essa estrutura, quando a gente lê em português, ela parece com a palavra aplicação. Mas no inglês, application quer dizer inscrição. Temos a palavra beef, certo? Que parece o beef, nosso bifinho em português. Mas quando a gente fala beef, a gente quer designar exatamente a carne de vaca, a carne que vem do boi, especificamente. E olha só, cafeteria, estrutura similar à cafeteria, mas refere-se à cantina ou uma lanchonete. Então, esses falsos cognatos, caro aluno, você precisa tomar muito cuidado. Então, dê uma estudada no hall, que é bem extensivo na nossa apostila, e memorize esses falsos cognatos. Certo? Chegamos mais ao fim de uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Thank you. E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é?